Vem e vai Aspa Toma um passinho vai Dança mais que o Mike com o Didi Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Vapu, vapu Bobotá Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Vai, vai, malva Briga por hoje, sempre vai Contrair pro pai LG, ele é por Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham Mas tem Uma que faz a minha mente Pirar Pra rebordar jogo com massa Do ar Pra rebordar jogo com massa Do ar E o melhor bandinho Eu sumi E o couro tá com medo É a noitinha Eu sumi O couro tá com medo Gerão soltando fogo e eu fudendo Fudendo Fudendo